E aí, galera? Hoje eu tô aqui pra um vídeo mais rápido, mas muito importante. A gente já falou aqui no canal sobre vários aspectos da covid, sobre sintomas, sobre os testes pra saber se você tá infectado, medidas de prevenção, sobre máscara, e eu sempre recebo uma dúvida sobre por quanto tempo uma pessoa que tá com covid ainda transmite. Se essa também é a sua dúvida, fica aí que eu vou te explicar de forma bem simples tudo o que você precisa saber sobre isso. Eu sou Lucas Anandres, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te explicar por quanto tempo uma pessoa com covid pode infectar outras pessoas e se tem jeito de saber se você ainda tá infectando os outros. Mas rapidinho, se inscreve no canal e se você já é inscrito, clica no sininho pra ativar todas as notificações de vídeos novos. É muito importante pra mim que você se inscreva pra gente formar uma comunidade de pessoas engajadas com conhecimento de qualidade aqui no canal e aí nos comentários. Aproveita e comenta aí embaixo se você quer que eu aborde outro assunto. Pode ser fora da covid. O que essa equipe aqui precisa é de ideias pra te ensinar sobre ciência. Afinal, a ciência tá em tudo, não é mesmo? Mas vamos lá. Até quando uma pessoa infectada pode transmitir o vírus? Quando você inala alguma gotícula que tá contaminada com o coronavírus, esse vírus entra nas células do nariz e começa a se multiplicar, produzindo mais vírus que vão entrando em outras células, danificando essas células e produzindo ainda mais vírus, que danificam ainda mais células. A quantidade de vírus que entrou no seu corpo, as células que eles infectaram e a resposta do seu corpo a esses vírus vão refletir nos sintomas de cada um. No geral, depois que você for infectado, demora de 2 até 14 dias pra você começar a ter sintomas. E até hoje, a ciência não conseguiu dizer quem vai desenvolver antes dos outros. Na maioria das pessoas, os sintomas começam 5 dias depois da exposição ao vírus. Você não sabe quais são os primeiros sintomas da covid? Então depois assiste esse vídeo aqui, que eu já falei sobre isso. Mas sabendo dessa dinâmica da doença, antes da gente falar até quando a pessoa pode transmitir, a gente precisa se perguntar... Quando a pessoa começa a ser contagiosa? Aí que entra um grande problema que dificulta o controle da covid, porque mais ou menos 2 dias antes dos sintomas aparecerem, você já tá transmitindo o vírus. Ou seja, você pode estar eliminando partículas e contaminando outras pessoas sem nem saber. Por isso que é importante usar máscara e seguir o distanciamento, mesmo sem sintomas, porque você não sabe se tá infectado e transmitindo. E essa característica da covid, de poder ser transmitida antes dos sintomas aparecerem, explica a disseminação tão eficiente do coronavírus em relação aos outros coronavírus que causaram a SARS e a MERS. Pra essas doenças, diferente da covid, a quantidade de vírus no corpo era maior na segunda semana depois do início dos sintomas, o que permitia isolar quem tava com os sintomas e assim controlar a disseminação da doença. Eu tenho certeza que essa diferença você não sabia. Então já deixa o seu like porque esse vídeo merece, né? Na covid, até o quinto dia depois do início dos sintomas, a quantidade de vírus no seu corpo e, consequentemente, a quantidade de vírus que você transmite é maior. A partir daí, a quantidade de vírus no seu corpo começa a diminuir aos poucos, graças ao seu sistema imune. Mas você só vai deixar de transmitir o vírus, deixar de ser uma pessoa contagiosa, 10 dias depois do início dos sintomas. Isso considerando casos leves e moderados, porque pacientes com covid grave podem transmitir o vírus até depois de 14 dias depois do início dos sintomas. Lucas, então é só contar 10 dias do início dos sintomas e pronto? Não é bem assim. De acordo com o CDC, você tá liberado do isolamento depois de 10 dias do início dos sintomas só se você não tiver tido febre nas últimas 24 horas e os demais sintomas também já melhoraram todos. Não precisa fazer teste pra saber se você tá livre do vírus. Isso porque em algumas pessoas, o teste que detecta o material genético do vírus pode dar positivo mesmo depois de algumas semanas de contágio. Teve uma pessoa, gente, que o teste ficou positivo por 80 dias, mas mesmo com o teste positivo, elas não eram contagiosas. Era só que o corpo ainda tava eliminando pedaços do material genético do vírus, mas o vírus inteiro viável não tava mais ali, não tava mais sendo liberado. Então ela não tava transmitindo mais o vírus. Então, pessoal, resumindo, em casos de sintomas leves ou moderados, 10 dias depois do início dos sintomas, você já não transmite o vírus, beleza? E isso se você tiver sem sintomas. Eu falei que esse vídeo ia ser curtinho, não falei? Então dá tempo de eu te falar duas coisas. Na verdade, pessoal, são três coisas. E a primeira delas é que a gente acabou de lançar o nosso e-book Como se proteger da Covid-19. É um guia pra vocês evitarem a infecção pelo coronavírus em situações cotidianas. E eu tô deixando o link dele aí na descrição e no comentário fixado pra vocês baixarem de forma gratuita e compartilharem aí com esse Brasil. Foi um trabalho muito legal que a gente fez aí nesse fim de ano, compilando todos os nossos vídeos sobre como se proteger da Covid-19. E um trabalho de design incrível também, que tem que agradecer a equipe de design do Olá Ciência, que fez um trabalho sensacional e ficou essa maravilha desse e-book aí pra nós. E vamos voltar pro vídeo que foi filmado antes dessa cena aqui. Primeira, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais da Covid. E segundo, eu queria te falar que se você gosta dos conteúdos assim e quer me apoiar pra continuar produzindo, vem conhecer o programa de membros do canal clicando no Seja Membro aí embaixo. O seu nome pode aparecer como apoiador no comentário fixado aí embaixo e eu te garanto que você vai se tornar apoiador de um canal que tem compromisso total com a valorização da ciência. E se você quiser entender mais sobre os testes de Covid, assiste esse vídeo aqui ou então esse vídeo relacionado. Se cuida e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.